Música Meu, boa noite pra Kelly, boa noite, meu motumbaché, minha saltação Que os Exus continuem abençoando todos vocês que assistem meu canal E que tragam pra vocês tudo aquilo que vocês estão buscando, merecem e precisam Muito se pergunta pra mim sobre a garantia de trabalhos Bom gente, primeiramente quero dizer que eu sou totalmente íntegro e honesto em todos os trabalhos que eu faço Nunca, jamais, um cliente meu deixou de ver ou deixou de acompanhar ou saber como foi feito o trabalho Eu acho isso imprescindível Eu não trabalho com a chance de não mostrar um trabalho Até porque uma vez que a gente faz o trabalho e a gente mostra, a fé do cliente aumenta muito Então eu mostro os meus trabalhos 100%, sempre, sempre, sempre Com a garantia do cliente ver que é seu, com as fotos impressas, com os nomes, com as datas, tudo certinho Quem não pode, às vezes por alguma eventualidade, acompanhar por videochamada Eu filmo, ou fotografo, ou envio, mas sempre é mostrado os trabalhos E como eu sempre falo o seguinte, trabalho feito ele dá resultado Alguns mais rápidos, mais devagar, isso não importa O importante é que dá o resultado Existem vários tipos de trabalho Existem vários tipos Às vezes você vai fazer um, depois você faz um outro Ou às vezes só no primeiro Mas o importante é que o trabalho feito ele dá o resultado Desde que seja muito bem feito Então eu só trabalho na Missa Negra Eu só trabalho na Quimbanda Eu trabalho na Santeria Muitos países de origem latina, muitos países como a Cuba Trabalham somente na Santeria E é isso que eu trabalho, a Santeria Cubana Então, eu não tenho medo de medir esforços Não tenho medo de fazer o que for possível Para te dar um resultado, para te entregar aquilo que você queira Porque uma vez que você esteja isto, para mim está ótimo O resultado para mim do cliente é o mais importante numa situação como esta Porque o cliente acaba tendo a satisfação A gente sempre sabe que acaba indicando Acaba, enfim, mais tarde resolvendo outras coisas Então, nada mais importante para mim do que o resultado do meu cliente O mais rápido possível Muitas das vezes a gente tem a dúvida A incerteza de que se é o certo, não é o que fazer Para isso consulta seus oráculos Eu nunca faço um trabalho Jamais fiz um trabalho Sem antes jogar búzios Porque é só nos búzios que nós vamos saber A tua situação Se tem como ser feito Se vai dar resultado Se não vai E o que a gente deve fazer Então quando você consulta os búzios Ou o tarô Ou as cartas É que a gente vai saber qual o tipo de trabalho A única coisa que eu não conto E que eu não revelo jamais É a entidade que eu trabalho Isso não Porque isso é algo pessoal meu E não é uma coisa aí que eu saio contando Tá bem? Se inscrevam Ativem o sininho Continuem aí me seguindo Qualquer dúvida aí Manda um recado Que os meninos respondem E agendem uma consulta comigo Tá? Meu Motumbaxé Meu Mikuyumi A saudação E que os Exus Derem tudo para vocês Que vocês precisam Merecem E que estão precisando E que estão procurando Axé E que estão procurando